Salve, salve galera! Eu sou o Caio Parra, sou o instrutor de paraquedismo aqui da Queda Livre. Hoje é um dia mais do que especial, vou saltar com uma pessoa aqui ó, está vindo para o segundo salto. E aí? Tudo bem, Gato? Tudo bem. Qual a sua expectativa para o segundo salto de paraquedas da sua vida? Sobreviver de novo. Sobreviver mais uma vez? Mais uma vez. Só isso? Só isso. E adrenalina, velocidade, velocidade? Estou nem pensando mais. Está amarradona, pronto para o salto? Prontíssimo. Vem que beco. Chegou a hora, mulher! E aí, bora! E aí, bora! E aí 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 E aí